Salve, salve, turbeiros! Começando a segunda parte, falando aqui do DS5 Sem Mimimi, dono que usa ele no dia a dia. Ali, utiliza o carro, acelera o carro no dia a dia. Então essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, aconselho que você dá uma olhadinha aqui no canal e assista a primeira parte 1, depois você volta aqui. Mas eu já aproveito para pedir a sua colaboração, deixa seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Puxa a vinheta, vamos lá assistir a segunda parte desse vídeo. Falou! Bom, vou abrir aqui o capu, agora eu desci um pouco mais a qualidade da câmera aqui. É uma câmera que não tem uma qualidade tão boa, mas ela é mais wide para eu poder falar desse motor aqui para vocês. Bom pessoal, capuzão inclusive é uma coisa que eu gosto desse carro, super leve, tranquilo. Braços pantográficos, né? É isso? É esse o nome mesmo que os demonstradores de carro utilizam? Então tá aí esses raios desses braços pantográficos. Bom pessoal, falando aqui do cofre e motor em geral, isso aqui eu não gosto na Citroën. Eu já tive um VTR e cara, essa manta é um anhaca. Isso aqui é um saco. Lembrando, já comprei e o carro já estava assim, tá pessoal? Estou com o carro só há 10 meses, 10 meses e pouquinho, então ele já estava dessa maneira. Beleza? Inclusive, eu não achei isso aqui para trocar, é bem complicado, tenho que arrumar mesmo. Nem achei aí para trocar. Carro com manutenção dada no melhor possível. Eu uso sempre óleo da Motul. O Motul se dá muito bem com esse... Esse motor se dá muito bem com os óleos Motul, na verdade, né? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é um THP monocombustível, para a galera que não sabe, para a galera que já conhece, pode adiantar aí que não vai servir para você. Inclusive, o líquido de arrefecimento, jamais entra água aqui, água de torneira, jamais. É aditivo sempre, beleza? Então vamos lá pessoal. Esse aqui é um motor THP monocombustível, 1.6, 165 cavalos de potência e maravilhoso. Deixa de ser medroso, deixa de ser cagão, deixa de ser cagão. Tem muito desse motor no mercado. Esse motor você, por exemplo, vamos supor que você está com a grana curta, você precisa de alguma peça ou outra, você pode pegar muita peça de carro que deu PT, enfim, e utilizar a mesma peça original e tudo mais, claro que em bom estado, né? Então assim, nunca vai te faltar peça. Tem muito motor THP no mercado, então deixa de ser cagão. O que as pessoas falam aqui? Vamos logo do básico, os problemas que acontecem. A questão da admissão aqui, do tubo de admissão, tá? Aqui já foi trocado, como vocês estão vendo, então tá com o filtro esportivo, esse tubo de admissão, ele resseca, quebra aqui na parte de baixo dele e voa detritos aí pra dentro da turbina, estilhação da sua turbina. Inclusive isso aconteceu com o antigo dono, tá? Desse carro aqui, ele já trocou essa turbina. Essa válvula aqui também, a mesma coisa acontece, ela resseca, né? Ela resseca aqui nas bordas aqui e voa estilhaços pra dentro da turbina também, dando esse problema. Então você tem que fazer essas duas trocas. Botar essa válvula aqui de alumínio e aqui você tem que colocar um filtro esportivo pra que não tenha esse problema. Problema sanado. Vamos lá, o tal da bomba de alta ali. Esse tal da bomba, é aquela bomba ali, tá? Ali, ó. Deixa eu jogar ali pra vocês verem a câmera, pra vocês verem a peça. Olha ela lá, ó. Tá? Olha ela bem aqui, ó. Essa bomba de alta aí também é um relato de que as bombas que vêm nesse motor original dá pau e que não tem como resolver isso. Uma hora ela vai dar pau, você tem que ficar recondicionando, recondicionando, ou comprando uma nova, 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 e é cara, é cara, é cara. Esse blá, blá, blá. Realidade. Já tô com 10 meses com esse carro, 10 meses e pouco, como eu falei pra vocês. Roda no dia a dia. O dono já trocou a original, colocou essa dos modelos mais novos aí, salve engano, 2018, que também tem nos Picassos aí, Gran Picassos, também utiliza esse motor THP aí, tá? Então ele já trocou essa bomba, colocou essa bomba, salve engano, essa bomba tem uma numeração dela nas mais recentes, alguma coisa do tipo, tá? Tô me lembrando isso de muito tempo que eu tinha pesquisado sobre isso, então coloca aqui embaixo se tiver alguma coisa equivocada. Mas essa bomba, com essas numerações mais novas, essas que vêm no 2018 aí pra cima, ou até mesmo antes aí, carros de 2016 pra cima, acho que tá até 2014 pra cima, essa bomba não dá mais problema, não dá mais problema. Essa aqui mesmo eu rolo dia a dia, né, com esse carro, nada, zero problema, zero problema. Tá? Filmei, tem aqui no canal um Picassos 2018, olha aqui, tem aqui no canal esse vídeo, conversei com o dono, zero problema, zero problema. Outra coisa também, a gente vai falar dos outros problemas, mas fica aí, vai ouvindo. Outra coisa também que aconteceu no motor THP dele do Picasso 2018, tá? Que foi resolvido. Esse duto de admissão que fica aqui, no caso desse meu THP aqui, esses motores mais antigos, é esse plástico aqui, ó, mais duro, que resseca, e acontece isso aqui, ó, ó, tá vendo? Trinca, quebra, porque é muito, muito rígido, tá vendo, ó, plástico muito rígido, quebra, voa detrito pra dentro da turbina, é a mesma qualidade de plástico. Só que nesse motor THP, eu até não sabia, esse duto é aquele plástico mole, então ele não quebra, não voa detrito pra dentro da turbina, ele não quebra, é um plástico bem mole, eu vi isso, então não vai ter esse problema mais se vocês comprarem esses THPs mais novos, tá? Foi eliminado isso aí, beleza? A válvula dele também, parece que é um plástico melhorado, porém, eu não arriscaria, já colocaria logo a de alumínio, tá? Mesmo sendo nesses THPs mais novos, uma dica aí que eu te dou, então, beleza, parece que já foi resolvido isso, e a bomba de alta também, já foi resolvido isso, tá? A tampa de válvula, você tem que trocar essa tampa de válvula aqui, essa aqui já foi trocada, esse modelo aqui, aqui facilita bastante pra você trocar aquela membranazinha, Essa tampa de válvula aqui já é dos motores flex, beleza? Você tem que trocar ela também, se o motor THP for um pouco mais antiguinho, mas isso são coisas que você acha muito no mercado, como eu falei, tem muito motor THP no mercado. Outra situação também é a corrente, pessoal, que os donos reclamam bastante da corrente, aqui também já foi trocada. Essa corrente que vem nesses motores THPs mais antigos aqui, monocombustível, ela não tem aquele furo de passagem pra uma facilitação na lubrificação, então na parte da frio ele vai ter arrastro de... aquele barulho, aquele arrastro da corrente, né? Que é um saco aquilo ali. Então aqui, já foi trocado, no caso, não tem mais esse problema, tá? Se você tem um THP mais antigo, você dá uma olhada, vê com o dono que você tá comprando se ele já fez esse serviço. No mais, rapaziada, não tem mimimi, não tem mimimi, é um motor super tranquilo, super confiável, de fato. Então esse motor aguenta desaforo, é um motor bom. Cara, esse motor não me dá uma dor de cabeça, não falha, não vaza, nada, nada. Redondinho, redondinho. DS5, putz grila, putz grila. Dos franceses, pra mim é o mais top. Dos franceses aqui no Brasil, pra mim é o mais top. Não vejo carros franceses aqui no Brasil pra barrar esse DS5 aqui não. Claro, numa proposta intermediária. Eu não tô falando pra botar na pista pra moer. Aí o DS3 já leva vantagem, obviamente, é um carro mais leve. Eu tô falando no total, um uso executivo. Você precisa de um carro confortável, que te dê uma certa esportividade, atenda a sua família, você quer viajar e tudo mais e precise de um espaço, DS5 é o melhor carro francês pra mim, que atende nisso aí. Não é tão grande igual os Picassos e os Grando Picassos, sendo também mais pesado. Apesar de que o peso desses dois, do Picasso pra esse aqui, não é tão distante assim. Esse aqui também é um carro pesado, mas te atende no geral, pra você entender o que eu quero dizer. Se você quer benga, quer moer, DS3. Se você quiser conforto, tecnologia, DS5 incomparável. E eu indico esse carro pra quem tá procurando. E não fiquem com receio. Não fiquem olhando vídeos aí na internet e deixando isso te assustar. Gente, tem muita peça desse carro no mercado. Fiquem tranquilos. Faça uma boa pré-compra. Se não fizer, a corretiva também, a manutenção corretiva também, não é nem um monstro de sete cabeças. E você nunca vai ficar sem peças aqui. Caso do DS5, seja de suspensão ou desses motores THPs, tem muito no mercado e a suspensão. Tem muito Picasso, Grando Picasso. Salve engano, é a mesma plataforma, tá? Comenta aqui embaixo. Forte abraço, até mais. Fui! Fui!